Vamos em... Entrou agora, Bibel. Então tá, obrigada, Karen. Bem, bom dia, senhores deputados, senhora deputada Alessia Brandão. Essa sessão, essa é a décima nona, segundo bienio da décima nona legislatura. É uma satisfação muito grande o momento em que nós estamos recompondo a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, momento em que nós vamos eleger e reeleger também, eleger um novo presidente e reeleger o vice-presidente. É um momento também em que essa Assembleia marca um ponto importante, porque discutir educação e cultura é discutir a essencialidade humana e, por isso, eu me senti honrada, quero agradecer a oportunidade de ter sido presidente e agora fazer esse papel de, enfim, conduzir a eleição à presidência da Comissão de Educação. Então, eu vou fazer a chamada nominal e todos respondam presente, pela ordem e presente, para que a gente possa demarcar aí a presença de todos. Então, chamada. Membro efetivo, tenente Nascimento, tenente Nascimento. Federal, presidente. Pois não, senhor presidente, senhor deputado. Tenente Nascimento, presente. Mas não estou vendo o senhor. Estou aí, estou aqui, estou me vendo. Bom, deputado Maldici. Deputado Maldici. Bom dia, professora Bebel. Bom dia, deputado. Deputado, estou aqui. Professora Bebel, eu estou presente. Deputado Roberto Engler. Presente, presente. Deputado Mauro Bragato. Presente, presidente. Deputado Dirceu Dalbem. Senhora presidente, deputado Dirceu Dalbem, presente. Deputado Wellington Moura. Deputado Daniel José. Presente, presidente. Bom dia a todos. Deputado Murilo Félix. Deputado Murilo Félix. Deputado Professor Kenney. Pela ordem, presidente. Presente, bom dia a todos. Deputada Alessi Brandão. Bom dia, Deus proteja a todos. Saúde. Presente, presidente. Bem, constatado o quórum regimental. Bom, o deputado Gilmarci está presente entre nós? Deputado Gilmarci. Deputado Gilmarci. Bem, constatado, havendo o número regimental, declaro aberta a reunião especial da eleição de presidente e do vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura para o segundo bienio da décima nona legislatura. Bom dia, já registrei a presença dos nobres deputados e deputadas. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de presidente da comissão. E eu quero dizer que eu tenho um nome, né, que é o deputado Maurici. Bom, tem mais algum nome para, como candidata a presidente da comissão? Não, então, coloque em votação o nome do senhor deputado Maurici. Eu vou fazer a votação nominal. Como vota o deputado tenente Nascimento? Não, ex-presidente. Pois não, querida. Nesse caso, não poderia ser feito por aclamação, já que é candidato único? Olha, deputado, não, porque a gente está virtualmente, e mesmo não sendo, por se tratar de uma eleição, é bom consignar os votos. Pode ter gente que... Tá bom, tá bom. Não concorda. Só para facilitar. Tá bom. Eu também acharia isso, mas eu acho que é bom a gente seguir os ritos, é, correto. Aprendi nesses dois aninhos aí, né, que, é, então, como vota o deputado tenente Nascimento? Pela ordem, presidente. Pois não, querida. É, quais são as opções? Sim, não e abstenção? Não e abstenção. Então, pela ordem, presidente. Eu me abstenho. Como voto, deputado Maurício? Presidente, eu voto favoravelmente. Como eu, professora Bebel, voto sim. Como voto, deputado Roberto Engler? Voto no deputado Maurício, com grande prazer. Como voto é o deputado Mauro Bragato? Deputado Maurício. Como vota o deputado Dirceu Dalben? Senhora presidente, aproveito para parabenizar a vossa excelência pelo bienio presidindo a comissão. E o deputado Dirceu Dalben vota favoravelmente ao deputado Maurício, e desejando sucesso a ele, como a senhora teve na condução dos trabalhos. Muito obrigada, deputado Dirceu Dalben. Como voto, deputado Wellington Moura? Porque o Gilmarci não pode votar. Como voto, deputado Daniel José? Pela hora, presidente, eu estou aqui só como, eu sou surpreendente, não posso votar, mas é uma honra, prazer, poder participar com você nessa eleição e parabenizar o Maurício. Muito obrigada, senhor presidente, e ele, agradecer por ele. Como vota o deputado Daniel José? Voto favorável, nomeação do deputado Maurício. Como voto, deputado Murilo Félix? Quinta-feira, dezenove horas. Deputado Murilo Félix? Como voto, deputado professor Kenney? Eu voto sim, excelência. Como vota, deputada Lissi Brandão? É, presidente, queria parabenizá-la pelo bienio, foi muito bom ter sido presidida aí pela senhora, cumprimentar também todos os amigos, todos os colegas, e voto com muito prazer no deputado Maurício, tá, presidente? Eu que agradeço, eu agradeço a vossa excelência também, e foi uma satisfação estar com vocês, e estarei com vocês. Bom, nós temos aqui consignado sete votos sim, uma abstenção e três faltas, né, que, três faltantes. Então, com isso, já está eleito aí o presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu costumo dizer que é a mais importante comissão, que é a mais importante comissão, né? E passo já, né, a presidência para o senhor presidente, que deverá aí fazer a eleição do vice-presidente. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, querido. Eu queria parabenizá-la pelo trabalho feito nesses últimos dois anos, e dizer que a tua presença foi muito importante para todos nós. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado tenente. Eu também queria aqui agradecer e parabenizá-la pela condução dos trabalhos nesses dois anos nessa presidência, onde o embate foi um palco importante para todas as questões, e como disse a senhora, a educação é uma das mais importantes comissões nesta casa. Então, eu quero parabenizar, embora tivemos alguns embates, mas tudo para o bem da educação. E quero também aqui dizer ao Maurício, nada que ele tem realmente a condição, mas uma questão partidária, por isso que eu fiz a minha posição. Mas é bem-vindo, espero que ele venha a fazer também um trabalho importante dentro de tão importante comissão nesta casa. Muito obrigado. Eu agradeço, senhor, aos deputados, tanto Mauro Bragato como tenente de nascimento. Quero dizer que, para mim, também foi uma honra estar com vocês. Aprendi muito, né? Todo mundo sabe o meu primeiro dia, o meu último dia. Como sala de aula, a gente sabe o primeiro dia da sala de aula, e depois de dez anos você sabe como é que você está. É assim, é experiência. Você pode ter experiência em N estado, em N posições, mas sempre é uma nova experiência. E, para mim, foi uma experiência muito gratificante, né? Conduzir e ser presidenta dessa mais importante comissão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pela ordem, presidente. Pois não, meu querido presidente Kenney. Professor Kenney. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho na frente da comissão. Eu também, como professor, acabei virando aluno de uma comissão no meu primeiro mandato. Também aprendi bastante. E, principalmente, talvez nos momentos mais desafiadores da educação, nas últimas décadas, né? Que foi essa pandemia, e eu gostaria aqui de agradecer mesmo pela luta em prol da vacinação dos professores. A professora Bebel lutou até o final para que eles fossem inclusos na vacinação, e, graças a Deus, isso ocorreu. Então, eu tenho certeza que isso ficará marcado para sempre. E eu espero que agora, após nós retomarmos os trabalhos, que a gente possa voltar, quem sabe, para o nosso horário antigo, né? Porque eu estava bastante presente no começo da comissão, mas depois que nós mudamos o horário, conflitou com as minhas aulas, né? Então, só espero que a gente possa discutir novamente o horário das comissões quando tudo voltar ao normal. Então, parabéns, presidente. Eu agradeço, Kenney. Olha, professor Kenney, deputado, É tão tete-a-tete essa coisa do professor, e dizer para Vossa Excelência que, sim, foi uma importante aprendizagem, né? Você sabe de alguns momentos difíceis que passei, pelo qual passei, mas também superados aí. E agradeço uma pessoa, duas pessoas, Gilmacia está presente, que me ajudou no início, e também todos me ajudaram, mas estes, em particular, eu fui buscar ajuda, e foi o professor Roberto Engler, né? Eu fui até o gabinete, sabe disso, fui ao gabinete de Gilmacia, porque eu queria entender um pouco, né? Das coisas em tal. E eu acho que foi bom, como também fui procurar o presidente da Assembleia, né? Porque tudo era muito novo, né? Tudo era inusitado. Eu, presidente do maior sindicato da América Latina, isso criou para muitos, né? Uma insegurança, se eu não faria disso um puxadinho da POSP dentro da Assembleia, e aí o que não ocorreu, né? Eu acho que muitas vezes eu me furtei do debate até para isso. Mas eu vou estar na planície. A planície que eu falo é quando a gente não está na presidência, né? Está na planície. E aí eu quero também participar dos debates, tá? Muito obrigada. Passo, então, agora os trabalhos para o senhor, o deputado Maurici. Por favor, deputado. E agradeço aí pela eleição. Já está presente entre nós o deputado Murilo Félix, né? Bem-vindo, deputado. E, enfim, agora o novo presidente assume aos trabalhos na Comissão de Educação. Por favor. Bom dia, deputada professora Bebel. É uma honra poder sucedê-la, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, não é verdade? A tarefa por si só já é difícil, mas quando a gente tem uma referência tão importante quanto a professora Bebel, ela se torna ainda mais difícil. mas tenho certeza que os colegas, as colegas, a tornarão menos dificultosa, mais fácil. Agradeço às deputadas e deputados, a confiança, o voto, é claro, e pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente ou vice-presidenta dessa comissão. Poder, presidente? Pois não, senhor deputado. Eu gostaria de indicar meu nome para vice-presidência da Comissão de Educação. Eu ia indicar você, garoto. Ah, olha só. Então, por favor, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou indicar o deputado Daniel José para vice-presidente. Cumpre um papel, né? Acho que é importante. Por favor. Obrigado, professora Bebel. Havendo a indicação, pergunto se há mais alguma indicação para o cargo de vice-presidente. Não havendo, quero submeter a indicação do deputado Daniel José para o cargo de vice-presidente dessa comissão. Coloquem em votação o nome do senhor deputado Daniel José. Os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Gostaria de votação nominal. Como foi dar para presidente. Perfeito. Vamos lá, então. Posso seguir a ordem aqui de participantes aqui do computador? Tem algum problema? Talvez eu não vou respeitar a gênero aqui, professora Bebel. Não tenho problema. Mas vamos lá. Deputada professora Bebel, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Mauro Bragato? Voto sim. Deputado professor Kenney? Voto sim, presidente. Deputado tenente Nascimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Voto sim para vice-presidente e deputado Daniel José, que temos uma missão importante dentro dessa comissão, do projeto nosso, que é o homeschooling, que está parado, mas tenho certeza que ele vai sair daí e vamos levar para a discussão em plenário. Daniel José, vice-presidente. juntamente com o seu apoio, presidente. Obrigado, tenente Nascimento. Deputado Alessi Brandão, como vota? Voto sim, presidente. Voto sim. Daniel José. Deputado... Professor Kenney? Eu já votei, excelência, mas voto sim. Um prazer, meu amigo Daniel. Deputado Roberto Engley, perdão. Voto com muito prazer no deputado Daniel José. Obrigado, deputado. Deputado Daniel José. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deixa eu ver quem ainda não votou. Deputado... Deputado Dirceu D'Albem, como vota, por favor? Presidente, voto favorável, voto sim, do deputado Daniel José. Fez um excelente vice-presidência com a professora Bebel e está capacitado para continuar aí ajudando nos trabalhos. Voto favorável. Obrigado, deputado Dirceu D'Albem. Deputado Murilo Félix, entrou? Vocês estão... Não entrou, então acho que são esses. Presidente, o senhor está me ouvindo? Sim. Alessi. Presidente. Pois não? Presidente, eu caí a minha conexão e eu voltei agora, na verdade. Eu acho que... Eu não sei se passou a minha votação. Eu acabei de entrar novamente, porque eu havia caído a conexão e entrei agora. Não, por favor, como vota, deputado? Eu voto favorável. Obrigado. Feito. Obrigado. Mais alguém? Votou. Alessi. Deputado Alessi Brandão? Sim. Eu votei, sim. Eu votei. Você votou, né? Eu votei. Daniel José. Estou votando duas vezes, hein, Daniel? É. Daniel vai ter 20 votos, então. Não, mas... Foi aí, né? Senhoras e deputados, declaro eleito vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, senhor deputado Daniel, a quem convido para assumir os trabalhos. Daniel José. É isso? Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer o apoio de todos os colegas e, enfim, enfatizar a mensagem, que é a mensagem mais importante que a gente pode dar, que a gente tem muito trabalho a fazer para melhorar a educação de São Paulo. A gente tem a possibilidade, através dessa comissão, de fazer um trabalho sólido e, enfim, contribuindo para que nós possamos gerar mais oportunidades para que crianças e jovens ao redor do Estado consigam avançar e cumprir um futuro melhor, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sobretudo agora no início da pandemia. É muito importante que a gente consiga trabalhar em conjunto, debater as diferentes ideias e, mesmo com as diferenças, encontrar soluções aí para um momento tão crítico da educação quanto a gente está vivendo hoje em dia. Eu acredito que o pessoal da secretaria disse que a presidência, o presidente também vota. Então, salvo o voto, falta a votação do presidente, que eu imagino que vá na mesma linha. Sem dúvida, deputado Anão José. Eu voto favoravelmente. Agora, os próximos passos aqui, eu não sei, talvez o pessoal da secretaria deva falar, mas eu devolvo a palavra aqui agora ao presidente da comissão, o deputado Maurício. Obrigado, deputado Daniel José. Gostaria de saber se alguns senhores deputados, senhoras deputadas, querem fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Daniel. Bom, eu quero, enfim, parabenizá-lo, parabenizar também o deputado Daniel José. dizer que o nosso, pode contar, né, comigo, os dois. Daniel vai ter pauta bomba e vai ter embate. Mas eu acho que a educação é isto, né? Ela é uma, você exatamente educa com o embate de ideias, não tem outra forma. De ideias. Não é embate físico, embate de ideias mesmo, ideológico. O Tenente de Nascimento tem, por exemplo, posições, tem o homeschooling, né, um debate que ele preza, que ele quer fazer, nós vamos fazer, né, da melhor forma possível. Então, com certeza, presidir essa comissão é um, eu considero um mérito tão grande, senhor presidente, importante, e estar na comissão também, né? Eu não posso deixar de falar do, do deputado, é, Janazzi, né, e, enfim, que cumpriu um papel muito grande nessa comissão, e, enfim, mas, de qualquer forma, todos aqui cumpriram, né, votando favoráveis ou não, obstruindo, é o papel do parlamentar. E a gente sabe perfeitamente e temos maturidade pra isso. Muito obrigada, senhor presidente, e sucesso. Tenho certeza que está em boas mãos, né, a presidência da, da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Mais algum, por favor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado tenente Nascimento. eu quero mais uma vez aqui realmente parabenizar essa presidência, essa dupla, né, tanto o presidente como o vice-presidente, como disse bem a deputada, a professora Bebel, temos embates acalorados, mas tudo para o bem comum. E digo a você, presidente, a quem mais se dá, mais se cobra. A educação, nós estamos vivendo os momentos difíceis. temos aí o nosso projeto, conforme já foi dito, o homeschooling, que já chegou o momento de sair da Comissão de Educação para que venhamos a plenário ter um debate amplo para que possamos passar adiante. Homeschooling, como é defesa, inclusive, do Partido dos Trabalhadores pelas minorias, eu acho importante que nós venhamos apresentar esse debate e mandar para a plenária. temos também uma importante missão de fiscalizar. Nós aprovamos no passado, a Lei 17.268, que foi sancionada, o artigo 10 de minha autoria, inclusive, fala da internet gratuita para todos os alunos da rede pública estadual. E o que acontece é que houve aquisição de chips, tablets, enfim, de uma série de coisas para chegar a esses alunos. De 3 milhões e 500 mil alunos, apenas 42% têm acesso à internet na rede pública estadual. Então, é uma cobrança firme, a professora Bebel está conosco, tem estado conosco nessa cobrança, deputado de Anase também, que sentimos nessa comissão pelos debates acalorados também. E o que nós vemos, foi adquirido no final do ano passado 700 mil chips e mais alguns tablets. E não temos ainda a efetividade desse projeto. Então, já fica aqui esse pedido ao senhor para que nós possamos realmente cobrar, verificar. Eu fiz alguns requerimentos da Secretaria de Educação para que, o porquê não está chegando aos alunos, para que possamos ter maior efetividade, principalmente durante esse período de pandemia. É lógico, a pandemia vai passar, mas que essa implantação, a ligação entre o responsável, o pai, o aluno e a escola precisa ser realmente aumentada e fiscalizada por nós. Muito obrigado, presidente, parabéns, sucesso e conte conosco. Muito obrigado, deputado tenente Nascimento, deputada Nessi Brandão, por favor. Bom, mais uma vez, eu digo que Deus abençoe e proteja e quero que todos tenham muita saúde, que a gente possa dar continuidade a essa comissão. Não posso deixar de citar que, desde que entrei nessa casa, pertenço à Comissão de Educação e Cultura. Agradeço muito aos meus pares por aceitarem a nossa participação e peço sempre isso, diálogo, respeito mútuo, porque é a Comissão de Educação e Cultura. Então, ela pode ter debates, mas que sejam debates respeitosos, que a gente possa, sabe, discordar, enfim, por algum ponto, mas sempre com aquela ternura, sabe, na fala, porque é muito bom. Eu adoro pertencer a essa comissão, porque sempre me dei muito bem com todos os meus colegas. e quero dizer que a educação é a coisa principal de um país, todo país desenvolvido cuidou da sua educação e a gente sabe que o Brasil precisa muito, muitíssimo disso, que os professores precisam ser respeitados. Parabéns ao professor Bebel pela sua campanha, por bem disso, professor Kenney, a questão da vacina, os professores são prioridade, sim. E dizer, deputado Maurici, o conheço há pouco tempo, mas tenho, por vossa excelência, muito respeito, vossa excelência é um deputado que sabe o que fala, como faz e para onde vai, não é uma coisa, sabe, assim, Deus dará. O senhor é realmente muitíssimo capacitado para exercer aí a nossa presidência. Desejo boa sorte para todos e que a gente possa ter realmente agora no final de comissão, de ano, ano que vem, mais um bienio, que tudo corra de uma forma transparente e parabéns ao Tedente Nascimento também pela sua fala. A gente tem que lutar realmente pelo povo de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alessio Blandrão. Não havendo mais nenhum deputado querendo fazer uso da palavra, nenhuma deputada inscrita, queria consultar senhores deputados, senhoras deputadas, sobre o dia e a hora para as nossas reuniões ordinárias dessa comissão. Pelo que eu entendi aqui, no primeiro bienio, elas aconteciam às terças-feiras, às 14 horas. É isso mesmo? Eu queria perguntar se alguém tem alguma outra sugestão. pela ordem, senhor presidente. Eu acredito que a gente tem que verificar os trabalhos de plenário, porque não pode acontecer trabalho de comissão com comitante com trabalho de plenário. Se for às 15 horas, beleza. Se acontece trabalho de plenário, a gente tem uma hora de comissão, é normalmente o que a gente costuma ter de tempo para a ocorrência das reuniões. Então, é só verificar isso. Se se consultar, se se confirmar que será às 15 horas, beleza, acho que para nós está bom às 14 horas e em seguida a gente já entra para o plenário. Deixo esse encaminhamento, senhor presidente. Como é que a gente indica isso? Claro, senente. Exatamente. É que nós estamos vivendo um momento atípico, nós estamos vivendo aqui no virtual. É tranquilo se for no virtual. Quando voltarmos a presencial, que eu espero que isso venha a ser muito breve, então nós temos que melhor organizar, porque para sairmos da comissão correndo para o plenário, então fica assim um pouco tumultuado. Então, é importante sim verificar a questão do plenário. com o presidente, fazermos o momento que estamos virtual, como disse a professora, a deputada professora Bebel, no momento que nós estamos no virtual, tudo bem. Agora, quando voltarmos a presencial, que nós venhamos a ter uma reunião, estabelecer o melhor horário para que essa comissão venha a ter atividade importante e funcional. pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Não vou fazer cavalo de batalha, eu acho que o Tenente Nascimento tem uma preocupação, que é o deslocamento, mas antes tinha também o Colégio de Líderes, que era as terças-feiras, às 15 horas, e a gente participava da comissão e ia para o Colégio de Líderes, né? Então, acho que não seria por essa razão o Tenente Nascimento dar tranquilamente, porque a gente só desce, né? Quando tem que subir aqui é duro, mas se é só descida, mas vamos, fica com essa observação do senhor. Nós observamos melhor, tá bom? Desculpe, qual é a proposta então, Tenente Nascimento? Que permaneça às 14 horas, terça-feira, sim, que permaneça às 14 horas, como disse, não, a professora Bebeu, às vezes nós temos reuniões que ela vai um pouco mais, mas sempre nenhum problema, às 14 horas, eu acho que está ótimo e dá para iniciarmos, principalmente no momento que nós estamos vivendo e está funcionando muito bem. Então, a proposta é que iniciemos com uma data de terça-feira às 14 horas e conforme as situações vão acontecendo, a gente reavalia o horário, é isso? Perfeito, presidente, perfeito. Tem alguém com outra proposta? Não, podemos ficar com essa proposta então? Terça-feira, 14 horas? Beleza. Estou não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião e nos encontramos de novo na terça-feira às 14 horas, é isso? Grande abraço a todas e a todos então. Muito obrigado. Tchau, parabéns. Um abraço. Tchau, gente. Tudo de bom.